A minha mãe tá feliz, eu também tô feliz com ela. Juliana tem apenas 10 anos de idade, mas já entende a importância do trabalho social desenvolvido pela Assembleia de Deus em Belém do Pará. Ao lado da família, se emocionou acompanhando de perto a entrega da casa nova dos pais Francisco e Ana. Por meio da missão de construção de casas para famílias necessitadas, a igreja construiu e entregou mais uma residência em Belém. Para a alegria do céu e celebração da passagem Vitória Barco da Marambaia Belém do Pará, nós dedicamos a Deus a casa de número 111 e a ele seja a glória. Quando chegamos aqui, encontramos um terreno com um sonho que estava apenas começando. Preparar o espaço para dar início à construção e levantar partes de algumas paredes foi o que o casal conseguiu com muito sacrifício. A Assembleia de Deus abraçou a causa e aceitou mais esse desafio. Concluiu a obra e realizou o sonho da família Santos. Foi muito difícil, né? Mas tudo é com luta, né? Com dificuldade. E eu agradeço muito a Deus, né? Não tenho palavra para agradecer tudo que Deus fez por nós, né? E pela vida dos meus irmãos, só bem que nos ajudaram neste lugar. Irmãos, voluntários como o seu João, vizinho e amigo do casal, acompanhou todo o processo da construção. Mas o coração solidário não se permitiu em apenas observar de longe. Contribuição é merenda, um alimento, almoço. Muitas vezes eu doava cimento, areia, ferro. O que eu pude? Aqui Deus pagou meu coração e ia ajudando. Porque, irmãos, eu passei 11 anos no aluguel e eu sei o que é ver no aluguel. E hoje eu contemplo esta casa maravilhosa, nosso irmão Júnior aqui, a esposa dele. Tem um lar, olhar assim, isso aqui é meu, ninguém tira. O mestre de obra é Jorge, trouxe na bagagem muito mais do que a experiência da profissão. Apreciar a casa pronta tranquilizou o coração do pai. Estou ficando com um pouco de idade avançada, né? E aí o meu pensamento já era isso, daqui mais um dia o Senhor me recolhe. Minha filha está aqui com as duas crianças que eu tomo conta, junto com ela. E aí agora eu estou feliz, Jesus pode me recolher, igual o Simeão, o profeta Simeão. Estou com o coração agora em paz, graças a Deus. Com o sonho alcançado e todos juntos novamente, Juliana só pensa em estar mais perto dos irmãos. Agora eu vou ter a minha casa, o quarto e o meu irmão que vai estar aqui comigo, vai ser legal. Nós estamos gratos aos pastores que estão na frente desse trabalho, né? Que tem ajudado pessoas, tem ajudado vidas e que esse projeto continue até Jesus voltar.